Orlando Pipo Mama na Kukwa Profeta Tiago Mwewontu Grinyonga Mwenjunabu ni Kukwe Grinyonga saa mwike Amwe malama lenge Amwe mwona lamba Jusse Kamuimba Kamuika ni mama Weye Sandra Mwulonga saa mwike Amwe malama lenge Amwe mwona lamba Jaya Filipe Oliver Niki zemini tatie Solo le zambo letue Neki zemini tatie Neki zemini tatie Mwulonga saa mwike Yaya juan ufongagama Mama Jigins zero le zambo letue Neki zemini tatie Neki zemini tatie Neki zemini tatie Tepa Neki zemini fatia Zemini tatie Samaaya Neki zemini tatie Neki zemini tatie Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 mundo Allan mundo 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 O que é isso? Ináfora A comunicação social é Manangana Fernando João Não se acham afimamento